Olá a todos, meu nome é Rodrigo Melo. No vídeo tutorial de hoje iremos aprender a inserir cabelo em um ponto específico de nosso personagem, numa área pré-determinada, e também a dar cor a esses fios de cabelo. Bem, este vídeo tutorial está disponível também no blog http2.com. Este foi um blog que eu criei juntamente com um amigo meu, o meu companheiro Deniso Medeiros, onde iremos postar videoaulas referentes a técnicas que abordam o tema Blender 2.53. Muito bem. Primeiramente, para se inserir cabelo em uma área específica de nosso personagem, é necessário que selecionemos o nosso objeto com o botão direito do mouse, e que utilizemos a tecla de atalho CTRL TAB para entrar no modo Weight Paint. Muito bem. Inicialmente, nosso objeto toma esse aspecto azulado, representando peso zero a nossa superfície em questão. Muito bem. Este círculo que vocês podem ver aqui no nosso 3D View, ele representa o nosso pincel na qual a nossa superfície será pintada. Clicamos então na tecla T e um painel irá se abrir aqui na parte esquerda do nosso 3D View. Aparece também aqui uma janela chamada Brush, ou seja, pincel, que possui alguns parâmetros de configuração. São eles o Weight, o Radius e o Strength, os principais parâmetros. O Weight representa o peso com que a nossa superfície será pintada, o Radius, o diâmetro do nosso pincel, desse círculo branco, e o Strength, a força, a intensidade com que esse pincel irá pintar a superfície. Muito bem. Em Strength, eu colocarei um valor de 100%, ou seja, 1. E o Weight eu mantenho com o peso 1. Muito bem. Então, aqui na parte superior da nossa Suzane, de nosso Monkey, iremos pressionar com o botão esquerdo do mouse, né? E passar o pincel ao longo de toda a superfície superior do nosso objeto. Como vocês podem verificar, a nossa Mesh, ela toma um aspecto avermelhado, né? Representando o peso 1 para essa parte na qual o pincel foi passado. Essa região avermelhada, um pouco esverdeada também, ela representa justamente o grupo de vértices que iremos criar. Ou seja, essa será a área na qual o nosso cabelo será inserido. Muito bem. Aqui no painel Properties, na opção Object Data, clicamos com o botão esquerdo selecionando esta opção. E na aba Vertex Group, como vocês podem verificar, um grupo de vértices foi criado com o nosso Weight Paint. Este grupo de vértices foi nomeado automaticamente como Group. E para facilitar nosso trabalho, nós iremos modificar esse nome em Name para Cabelo. Enter. Muito bem. Então, foi criado o nosso grupo de vértices na nossa Mesh. Muito bem. Saímos então do modo Weight Paint e retornamos ao modo Objeto. E agora, novamente no painel Properties, iremos criar um sistema de partículas. Então, selecionamos a opção Particles e clicamos com o botão esquerdo do mouse, nesse pequeno sinal de mais, que é o nosso Add a Particle System. Adicionar sistema de partículas. Então, demos um clique. E na opção Type, selecionamos Hair. Bem, como vocês podem verificar, o nosso objeto foi tomado por fios de cabelo em toda a sua superfície. Bem, esses fios de cabelo estão bem desconfigurados, bem desorganizados, mas não se assustem. Bem, nós iremos solucionar esse problema. Muito bem. Na aba Velocity, nós iremos reduzir o valor da normal. Dessa forma, o tamanho dos nossos fios de cabelo, ou seja, o comprimento dos fios de cabelo, também são reduzidos. Muito bem. Na aba Vertex Groups, nós iremos selecionar a opção Density, com o botão esquerdo do mouse. E, com o botão esquerdo do mouse, selecionar o nosso grupo de vértices, que havíamos configurado inicialmente como cabelo. Selecionamos, então, o nosso grupo de vértices. E, como vocês podem verificar, o cabelo ficou restrito, especificamente, à área do nosso grupo de vértices. Muito bem. Agora, nós iremos dar cor ao nosso cabelo. Uma cor diferente do cabelo, com relação à cor apresentada pela pele do nosso monkey. Muito bem. No painel Properties, novamente, nós vamos para a opção Material. Selecionamos, logicamente, a nossa mesh, e adicionamos um novo material, apertando aqui neste pequeno símbolo de mais, e em New. Muito bem. Criamos um novo material, e a esse material iremos renomeá-lo como cabelo. Ou melhor, cor, cabelo. Enter. Muito bem. Então, o nosso material se chama cor cabelo. Eu irei escolher a opção, uma coloração meio amarelada aqui para o nosso cabelo. Muito bem. Como vocês podem verificar, inicialmente, o nosso cabelo não tomou nenhuma coloração, e sim a nossa pele. Mas, isso vai ser remediado agora. Muito bem. O primeiro material que inserimos é referente à cor que desejamos inserir em nosso cabelo. Já, a coloração que iremos inserir agora, será referente à pele. Então, teremos que adicionar um novo material, clicando neste pequeno símbolo de mais, para criar uma cópia deste primeiro material, cor cabelo. E, clicar também em mais, para adicionar um novo tipo de material. Como vocês podem ver, agora, os nossos fios de cabelo tomaram a coloração amarelada que desejávamos inserir anteriormente. Muito bem. Este segundo material, cor cabelo 001, é referente, na verdade, à coloração da pele. Para que não nos confundamos, iremos alterar o nome deste material para cor pele. Muito bem. Então, foi criado aqui um segundo material, cujo nome é cor pele. E iremos selecionar uma tonalidade diferente para este material, para ele se destacar com relação aos nossos fios de cabelo. Então, eu vou escolher uma coloração mais rosada, para simbolizar a cor da pele. Após, bem, então, selecionei esta cor mais rosada, mais alaranjada, para a pele do nosso monkey. E iremos, com o botão direito do mouse, selecionar a nossa mesh, entrar no modo de edição. Selecionar toda esta superfície, apertando a tecla A. E, aqui no nosso painel Properties, em Material, iremos clicar na tecla Assign, para aceitar este novo material para a nossa mesh. Clicando em Tab, retornamos ao modo objeto, e como vocês podem verificar, o nosso monkey possui uma coloração para a pele distinta com relação aos fios de cabelo, que apresentam aqui, uma cor amarelada. Bem, vou renderizar a imagem, para vocês poderem visualizar melhor, e como vocês podem verificar, este é o resultado, né, de nossa lição de hoje. Bem, pessoal, muito obrigado pela atenção, nos encontramos na nossa próxima videoaula. Até mais!